Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem! E hoje eu tenho um vídeo muito especial, gente. Hoje vai ser o meu primeiro test-ride com uma moto irada da Tri-F. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo que depois da vinheta você vai conhecer um pouquinho mais sobre a T-100. Estilo conforto e tradição, a Tri-F se superou mais uma vez com a nova T-100 Bonneville. A perfeita combinação entre o futuro e o clássico das motocicletas. Tive o privilégio de pegar a Tri-F T-100 para passar 4 dias e fazer um test-ride com ela. E essa experiência mudou completamente o que eu pensava sobre uma moto versátil. A Tri-F é uma marca que pessoalmente tem um muito carinho e admiração. Como ex-dona de uma Tri-F, eu já conhecia o prazer de pilotar uma. Na época, no entanto, não tinham lojas da Tri-F Natal. E agora que tem, eu tive o prazer de conhecer a nova loja da Tri-F Natal, a PG Prime. Além de ser o maior estoque de motos Tri-F do Brasil, a loja de Natal tem um clima leve e aconchegante. Tudo na loja inspira motociclismo e aventura. Além das motos e um atendimento excelente, acessórios dos mais diversos fazem dela uma loja para os verdadeiros apaixonados por motos e viagens de motocicleta. Uma vez aprovada a loja da Tri-F Natal, foi a hora de pegar a minha T-100 para fazer o test-ride nela. Para garantir que eu iria testar bem a T-100, eu não desperdicei um minuto com essa moto. Eu fiz questão absoluta de passar o maior período de tempo rodando. Eu testei seu desempenho, tanto para uso urbano, quanto para uso de viagens. Essa moto, gente, me surpreendeu completamente. Mas antes de falar o que eu achei dela, vamos primeiro conhecer um pouquinho mais dessa lindona. Gente, a T-100 é uma moto de 900 cilindradas, 65 cavalos e torque máximo de 80. Além de tudo isso, ela ainda tem todas as vantagens de se adquirir uma Tri-F. Uma dessas vantagens que eu acho particularmente muito legal é que a Tri-F tem mais de 117 acessórios para essa moto. Ou seja, você pode utilizar ela de acordo com as suas necessidades ou de acordo com o seu uso pessoal e também de acordo com a sua personalidade. O que eu acho, assim, muito, muito legal. Quem gosta de customizar a moto, vai ter um prazer à parte comprando a T-100. A Tri-F foi muito certeira e trouxe alterações significativas e confiantes na T-100. O peso do motor foi reduzido e não trouxe apenas diminuição no peso geral da moto, facilitando a manobralidade. Inclusive, a distribuição do peso está muito melhor e eu senti bastante a diferença dessa moto para a minha Street Twin, por exemplo. Para quem usa a moto no dia a dia, sabe a diferença que tem uma moto ágil de fácil pilotagem. E isso, gente, a T-100 tem de sobra. Ela é perfeita para uso urbano. E falando com uma pessoa que pesa 57 quilos e tem 1,60m, eu não tive qualquer dificuldade para estacionar e manobrar ela parada. Ou seja, para mim, isso é um ganho muito significativo. Uma outra preocupação que a Tri-F teve foi entregar uma moto mais potente com um torque muito maior. 900 cilindradas que entregam 10 cavalos a mais de potência. Uma resposta de aceleração mais rápida e com menos emissões. Ela responde muito mais rápido e melhor, trazendo uma performance de alto desempenho. Performance essa que eu amei testar na estrada e fiquei extremamente satisfeita. Some isso a nova suspensão dela. Gente, inclusive a suspensão traseira é regulável, trazendo muito mais conforto às viagens, principalmente para quem anda com garuca. Juta essa suspensão extremamente confortável com um freio que ele responde rapidamente quando você precisa, agregando vários pontos de segurança da moto. Eu poderia arriscar dizer que ela é uma moto incrível para viagens mais longas também. Como uma pessoa que possui motos custos antigas há um bom tempo, para mim foi fantástico pilotar uma moto tão moderna. Gente, com controle de tração e computador de bordo, com indicador de consumo, eu achei isso fantástico. A T-100 ainda tem uma entrada de USB embaixo do banco, que permite que você carregue celulares, câmeras, dentre outros. E esse é um opcional que faz grande diferença, tanto para uso na cidade, quanto para uso na estrada, em viagens longas. E quem já viajou para muito longe sabe do que eu estou falando. Gente, além do desempenho dela que me impressionou bastante, além de tudo isso, na minha opinião, a nova T-100 Black é uma das motos mais charmosas da Triumph. Ela traz uma grande homenagem às primeiras Bonnevilles com acabamento fantástico e detalhes em cromo que são de encher os olhos. Eu devo confessar que eu fiquei com um crush enorme nessa moto. Ela é muito estilosa e com 117 acessórios disponíveis na Triumph, você pode adaptar a moto tanto para sua utilidade quanto para sua personalidade. Quem é amante de moto custom, com certeza vai amar essa opção. Gente, finalmente, as minhas impressões são que ela é uma moto perfeita, se você precisa de uma moto útil, ágil e segura na cidade. Para mim, das motos que eu pilotei, essa foi sem dúvida nenhuma a de melhor desempenho urbano. O consumo de 24 km litro ajuda bastante também. Mas, se você também quer uma moto potente, boa, de alto desempenho, segura e confortável para viajar, ela vai te atender muito bem às suas necessidades. Porque essas, meu amigo, é uma moto para quem gosta de sentir prazer em pilotar. Então é isso, gente. Essas são as minhas considerações sobre a Triumph T100, uma moto incrível. Eu fiquei completamente apaixonada por ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha esclarecido todas as dúvidas que vocês tinham. Se tiver alguma dúvida, gente, deixa aí embaixo. Se tiver alguma consideração a falar sobre a moto, pode falar nos comentários. Eu faço muito gosto em responder vocês e conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.